O que é desenho animado? Contam que Michelangelo, ao terminar a estátua de Davi, ordenou ao Mármore. Fala! Aqui, os desenhistas poderiam ter dito. Anda! Todo mundo sabe o que é desenho animado. Afinal, há mais de um século, eles fazem parte da infância de todos. Além de desenhos e com a mesma técnica, é possível fazer muito mais. É muito comum as pessoas chamarem desenho animado de todo tipo de cinema de animação. Cinema de animação não é a mesma coisa que desenho animado. Desenho animado é uma das modalidades, é um dos tipos de cinema de animação. Filmes de animação usam todos os recursos do cinema e alguns mais. Sua elaboração, quase sempre, é complexa e muito trabalhosa. Meu Deus do céu, eu bebi tinta! Este vídeo conta um pouco da história do cinema de animação e dá uma ideia de como ele é feito. Tudo isso pode enriquecer a atividade na escola. Para a existência do cinema ou para a existência da animação, algumas coisas tiveram que acontecer primordialmente, que normalmente são consideradas na história do cinema como pré-história da animação ou pré-história do cinema. Para isso, antes, algumas coisas precisaram ser inventadas para depois aparecer animação ou cinema. É incrível, mas sem a bicicleta, ou melhor dizendo, sem a roda da bicicleta, nada teria sido feito. Sem que o Colt tivesse inventado o revólver de repetição de tambor também, nada seria feito. A mais importante delas para a existência da animação seria o fenômeno que normalmente é chamado de persistência da imagem na retina. A gente tem um nervo no olho, a retina, que ele fica impressionado pela luz, ele fica como se carimbado pela luz. É fácil perceber esse tipo de coisa olhando, por exemplo, para uma janela luminosa e em seguida fechando os olhos. Durante uma fração de segundo, você vai perceber aquela luz carimbada na sua retina. A partir do momento que você vê várias imagens, uma atrás da outra, o seu próprio cérebro vai se encarregar de ligar uma imagem na outra e você ter uma ideia de movimento. É uma ilusão de movimento. No século passado, essas cogitações experimentais, essas coisas que estavam na ordem das coisas teóricas, elas passam para o laboratório. As pessoas agora começam a construir pequenos instrumentos para provar ou pelo menos para testar aquelas coisas que até então ficaram no campo puramente da mentalização. A animação é anterior ao próprio cinema. Porque a ideia da brincadeira ótica, de você ter desenhos que se movem, já foi descoberta antes mesmo da invenção da fotografia. No início, o desenho animado era feito da maneira mais simples. Papel e lápis. Os corpos são desenhados de uma forma quase que infantil. Um redondo, um traço, um quadrado e duas reticais, que são as pernas. Também não existe cenografia porque, digamos que ele estivesse desenhando novamente o exemplo dessa mão subindo. Toda vez que ele modificasse a mão, ele seria obrigado a desenhar o que estivesse atrás da mão, exatamente porque ele estava desenhando sobre papel e não sobre transparência. Em 1916, já existe tecnologia para se obter plásticos em tamanhos maiores. Música Música Mas não são só as crianças que vibram com essas personagens. Música Há algumas, inclusive, que foram feitas sob medida para gente grande. Música Cinema era novidade e era fascinante. E até 1952, Chaplin foi carnitos. Música Parecia haver perfeita sintonia entre os filmes de animação dessa época e os cômicos do cinema. Música As décadas de 30 e 40 viram o auge dos grandes estúdios. Nelas, nasceram personagens que continuam famosos até hoje. Enquanto isso, em outros estúdios, nasciam outras personagens. Música Não se trata de buscar definições nos dicionários. Todos vão falar de uma certa técnica que cria ilusão de movimento a partir de uma série de imagens e coisa e tal. Tudo é ótimo em marco. A primeira coisa que vem à cabeça quando se fala de animação vai continuar sendo desenho animado. É possível fazer animação com alfinetes, recortes, bonecos, areia ou qualquer tipo de material, até com gente. Bastam algumas contas para se ter uma ideia do trabalho que há por trás de um filme de animação. Para cada segundo, são necessárias 24 imagens. Isto dá 1.440 imagens por minuto. Um longa-metragem tem cerca de 150 mil imagens diferentes. Em outras palavras, calculando 10 minutos para fazer cada desenho, seria preciso desenhar 25 mil horas para o tal longa. Ou seja, quase 3 anos de trabalho ininterrupto, sem dormir, comer, etc. Por isso, os estúdios tinham verdadeiras linhas de montagem. Estamos aqui com uma mesa de luz, que é onde nasce o movimento, é onde o animador dá vida aos desenhos. Para fazer isso, a gente faz uma sequência de desenhos, mas faz uma sequência de desenhos pulando. Eu estou aqui preparando uma sequência que foi feita para a abertura do ratingum, do glube-glube. Então, é a hora que o peixinho reconhece uma tomada e ele vai em busca dela. Para fazer isso, a gente faz um desenho, ele olhando. Faz um desenho dele se preparando para pegar. Um desenho que ele abriu a boca. Um desenho onde ele já engoliu e mergulhou. E depois, com a ajuda da mesa de luz, a gente começa a pôr desenhos entre um e outro. A mesa de luz serve para isso. Vem uma luz de baixo, você tem dois desenhos ou mais. E começa a fazer um trabalho que a gente chama de intervalação. Que é isso aqui que vai dar um movimento no desenho. Os personagens, eles têm que ter algum tipo de conteúdo interior, conteúdo emocional, para convencer as pessoas de que eles estão passando por um drama mesmo. O que você vai fazer para convencer alguém de que aquilo realmente está vivo, de que aquilo pensa, tem uma emoção, sofreu internamente alguma coisa, ou então descobriu alguma coisa? Qual é a técnica que você utiliza para isso? Aí você tem, então, os princípios do acting, ou da atuação. Esse personagem tem uma característica básica. Ele tem uma motivação básica de personalidade. Se ele é um personagem alegre, ele tem uma expressão alegre. De repente, acontece alguma coisa com ele. Ele leva um susto porque aconteceu algo, abriu uma porta, ou ele perdeu alguma coisa que ele tinha. Se ele continuar assim, não mudou nada, não acontece nada. Então, ele vai ter que se assustar com aquilo que aconteceu. Mas, para você gerar essa mudança de expressão, você passar de uma coisa que está assim, uma coisa assim, você precisa não fazer isso tão bruscamente. Se você fizer do alegre para o assustado, sem um reflexo, ele parece que não tem uma dimensão psíquica, parece que ele não tem alguma coisa lá dentro. Então, você trabalha, às vezes, com uma nuance. Ele está alegre, ele percebe alguma coisa, aí ele se assusta. Timing, tempo, né? É o estudo do tempo. O estudo de quanto tempo demoram as coisas para acontecer e do uso que você faz disso num filme. Então, por exemplo, se você tem um personagem que está com a cabeça aqui, num outro desenho, ele vai estar com a cabeça aqui, se essa passagem de tempo for lenta daqui para cá, se ele fizer isso assim lentamente, parece que ele está assim, olhando alguma coisa. Se for muito rápido, parece que ele levou um soco, um tapa, um tijolo, atingiu a cabeça dele, né? A dinâmica do movimento é uma espécie de estudo físico do movimento em si. Você tem uma série de conceitos que caracterizam o movimento que o animador, aquela pessoa que vai fazer o desenho animado, precisa conhecer. Então, por exemplo, antecipação. Se for alguém que for, sei lá, esmurrar alguém, né? Se a pessoa simplesmente chega e faz assim, não tem muita graça, né? Pode até ser melhor, funciona melhor o soco, mas para quem está vendo o filme, não vai funcionar muito bem do que se fizer assim, isso aqui, essa ideia de você puxar para trás, é antecipação. Bom, uma coisa também que você precisa lembrar quando faz o desenho animado, é a capacidade das coisas se adaptarem, a elasticidade das formas, a capacidade delas se adaptarem ao movimento. Esse achatamento tem o nome de squash. Depois você tem, por exemplo, o stretch, que é o esticar, que é o contrário. A CIDADE NO BRASIL Até 1927, o cinema ainda não sabia falar. Mas sincronizar som e movimento tem seu próprio encanto e alguns filmes de animação foram feitos só para ilustrar uma música. Além da música e dos diálogos, há os efeitos sonoros, quase sempre menos percebidos, mas igualmente decisivos no resultado final. Aqui, o som, concebido e realizado pela dupla Le Mime Lettric, explora as possibilidades da voz. Norman McLaren, talvez o mais ousado experimentador do cinema de animação, tanto desenhou diretamente sobre a película para acompanhar a música ou a banda de som ótico, como desenhou o próprio som direto sobre o filme. O desenho animado japonês talvez seja a grande surpresa mercadológica do começo dos anos 90. Os japoneses criaram um estilo muito peculiar, muito detalhista, muito voltado especialmente para a ficção científica. Isso tem criado um certo fascínio no público ocidental. Especialmente também porque eles têm uma gama muito maior de temas do que o desenho que a gente conhece aqui no ocidental. Eles não fazem desenho exatamente voltado para a criança. Eles produzem muito e para todas as faixas etárias. Grande parte do árduo trabalho na elaboração de uma animação hoje fica por conta de poderosos computadores. Eles podem se encarregar de calcular, organizar, modificar e até editar a cerca de 150 mil imagens diferentes de um longa-metragem. Bom, a computação gráfica em 3D é um software para computador que tenta simular uma situação de filmagem, um site de filmagem, onde você, aqui dentro, você constrói o cenário e constrói também os personagens, como se fossem esculturas. Então, a diferença de uma animação em 3D é exatamente esse volume, essa ideia, essa ilusão de que a coisa é uma escultura. É diferente do desenho na água tradicional, que é o 2D que a gente chama, que é uma coisa pintada, chapada numa setup. Então, aqui a gente tem as luzes, um spot, nesse caso, e você tem toda a movimentação de câmera. Temos um alt, a câmera se afasta, temos um in, e com isso tudo você monta praticamente uma animação, um filme, dando todos os parâmetros para o computador pensar em termos de tempo, do time da animação. Da mesma forma, os computadores invadiram e dominaram os estúdios onde são feitas as trilhas sonoras. Mas tanta tecnologia não impede que alguns desenhos da primeira metade do século continuem a liderar a preferência de pais e filhos. Bibi! Ei, chapinha, como vai? Mãe se coelho, liliudo. O que é que é, velhinho? Eu gosto mais da sereia. Pica-pau. É que ele arranja confusão, envolve bastante confusão e faz um monte de coisa errada. Aham, aham. Nós fomos chamados para fazer um projeto junto com o pessoal de Ribeirão onde o tema era a escola. A escola estava sendo muito depredada naquele momento. E ainda é, são muitas escolas pelo Brasil todo. Então, você precisa trabalhar com essa criança que depredou a escola. Foi o nosso caso. Aí a gente começou a falar. Então, eles vão fazendo montando um filme para as outras pessoas assistirem. Então, essa é a linguagem que transformou o tema. E isso foi muito importante porque esse filme teve resultado. Está tendo resultado positivo. Porque as outras crianças que possivelmente seriam depredadoras estão assistindo o filme e já estão pensando diferente. O desenho animado, ele pode ser um excelente instrumento para a educação. Porque ele pega a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ele nos pega pelo umbigo. Ele nos pega pela emoção. Ele transmite uma emoção diretamente. E a presença de um professor, de um adulto mais amadurecido, competente, interessado naquelas crianças, é uma arma poderosíssima. O professor podendo lançar a mão do que ele conhece das suas crianças, da ligação direta, afetiva que ele tem com seus alunos. E aquilo que o desenho está trazendo em matéria de descortinar o universo da fantasia, da imaginação, pode caminhar na educação pelo caminho da emoção, que a gente sabe que é, num primeiro momento, o mais eficiente. para desembocar depois na reflexão crítica do que foi vivido. Nisto, o professor é embatido. A coisa que mais fascina a animação é exatamente ela não ser real. É ela levar o nosso pensamento para o onírico, para o surrealismo, para qualquer coisa que extravase os nossos pensamentos racionalistas. E aí, toda animação, quando a animação é a animação bem feita, quando é uma animação criativa, realmente é essa coisa, é essa grande viagem, por exemplo, que uma pessoa da minha idade pode fazer aos cinco anos, tornar-se novamente puro, novamente ver as coisas, e não sentir-se, não ligar mais às desproporções que possam existir de uma pessoa que sai por um precipício, dá dez passos. Aí ele olha e vum, desaba, né? Ou então, às vezes, nem cai. E ainda tem tempo para voltar no ar. A imortalidade é possível, ser invisível é possível, ser rápido, crescer, diminuir. Então, tudo aquilo que habita a fantasia da criança e do adulto, cuja fantasia passa muito perto da fantasia infantil, o que habita a fantasia da criança aparece fora dela, projetada num desenho. São essas coisas que a gente tem nos nossos sonhos ou pesadelos, e que a gente vê na tela, na animação, e que não é possível, né? A gente ter sobre nenhum outro aspecto. Isso, para mim, é a coisa mais fascinante, aquela que mais me comove na animação. A animação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL